Ok pessoal, aqui quem tá falando é o Max, bem-vindos ao canal de Emiliano e hoje nós vamos dar continuidade aí a nossa saga de Ghost Rider, é moleque, jogo aí para Game Boy Advance, é isso mesmo, beleza, desculpa aí pelo vídeo passado aí, o vídeo bem curto aí, que eu tava com uns problemas aí para resolver, mas já tá tudo certo, e eu vou gravar esse vídeo aqui, vamos dar um start, beleza, iniciar, estamos aqui na fase 2, sessão 3 agora, fight, é isso aí, cruel, vamos ver como é que é aqui, beleza, bom, falando kicks, tá, custa 1.500, ah, deixa eu ver, é para comprar isso? Deixa eu ver, mano, acho que esse negócio aqui, select para dar o upgrade, ah, tá, agora entendi, velho, nossa, tá vendo como é que é você não conhecer o jogo, aqui embaixo, select boy para dar o upgrade, aqui ó, vamos ver isso aqui, aqui, olha, não sabia nisso aí não, mano, nossa, que da hora, vamos ver aqui, dá para dar o upgrade, não, beleza, porque é 7.500, ah, tá, a gente tem 4.300 e pouco ali, beleza, move o ataque, oh, caramba, vamos ver aqui, aqui, ó, esse aqui, 1.500, aqui, ó, olha, mano, bem que, bem que eu tava estranhando, beleza, tá no 2, beleza, e aqui, aqui é 10.000, tá, grab, beleza, beleza, aqui, aqui, caramba, meu, não sabia disso aqui mesmo, hein, mas é isso aí, eu não sabia do jogo, né, meu, vai, vamos ver, 1, 2, 3, vai ver, 1, 2, 3, ai, ó, já tá um golpe mais sofisticado, ó, aí, ó, já tá num level mais, bem melhor, né, bom, não sabia, ó, ah, tá, vem, agora eu tô mais forte, eita, ó, aí, ó, pra baixo, ó, tá diagonal, se vai diagonal, ele, nossa, que jogo, agora que eu fiquei mais doido por esse jogo aqui, cara, cê é louco, bom, é bom que eu preciso desse, agora que eu vou querer matar todos os carinhas lá mesmo, pra dar um, um up no, né, um, pra ganhar, né, beleza, ó, caramba, que legal, vai, você é louco, jogo muito louco, hein, esse soquinho aqui é muito importante, ó, porque todos eles vão ficar perto da, perto aqui, ó, vai, todos eles vão ficar bem perto da gente, vai, toma, 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 sai, sai, pula daí, sai, beleza, tá, cai aqui, tá, cai aqui, tá, aí, ó, tinha negócio aqui, ó, sai, caramba, joga, moleque, aí, ó, procurar os negócios, né, vai se tem alguma vida, alguma coisa também, bom, esse jogo aqui, ele é bem, é, vamos dizer assim, bem generoso com a gente, questão de life, de vida, essas coisas, em cada fase que cê vai, cê tem quatro vidas, né, pra, pra jogar, muito empolgante, hein, cara, tô nem gravando reverse move, pra desse jogo, eu sou apaixonado por esse jogo, hein, sai, beleza, não dá pra pular lá pra cima, tem alguma coisa, claro, bom, tem alguma coisa aqui, vamos subir aqui pra cima, eita, vai, cai, ai, caramba, cai, ai, caramba, cai, beleza, a gente toma bastante dano, mas pega bastante vida, tá bom, é um jogo justo, né, meu, não é aqueles jogos que você se mata de bater nos caras, você ganhar uma vida é, é, é um sacrilégio, será que alguma coisa aqui, ou não, né, isso aqui parece uma mina, né, os caras, beleza, aí, ok, aí, ok, beleza, vamos aí, meio concentradão aqui, vai, que dá contra de todo mundo, é contra esse aqui, acompanhando só, tentando causar com a corrente aqui, viu, não dá, com a corrente aqui nesse pedaço não dá, o cara tá defendendo, sai, beleza, é elemental, vamos lá, sai fora, sai daqui, sai, legal esses upgrades aí, hein, eita, é um boss diferente, é, praticamente, quase a mesma mecânica do outro, é, vamos tentar não morrer aqui, não, pula daí, olha que sorte, ah tá, se você ficar bem mais perto dele, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, 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 tá, tô só com um pinguinho de life, meu Deus, já era, morri, caramba, vamos aí, vamos aí, fica nessa última parte aqui mesmo, tá, já era, já era, já era você, já era, sai, bicho chato, olha, tinha coisa aqui, bom, é aquele esquema, ah, não pode tomar esses danos aí, bicha, do outro lado, bicho tá aqui, sai daí, esse, tá, sai daí, nossa, eu não acredito que me prendeu aqui, mano, ah, contrário, bicho tá do outro lado, sai, 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 meu Deus, esses danos aí, esses danos aí só, olha isso, sai, 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 vamos ganhar desse que já dá manhã aí, caramba, tá osso, hein, nossa, olha o meu sanguinho, mano, demora pra morrer ele, ai, não tem como escapar, mano do céu, eu não vou conseguir matar, mano, esse filho da mãe, cara, puta merda, três, três vidas já, se for assim, eu vou dar game over, cara, é, demora, demora mais, né, pra, sai, 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 enche o saco, bom, sai, sai, ai, eu pulei, mano, caramba, velho, o esquema não deixa ele grudar, nós aqui, sai, não deixa ele, sai, 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 não, tomando muito dano, tô tomando muito dano, pula pra lá, meu Deus, aí não, que no amor de Deus, vai pular em cima do cara, sai, não pula, cara, é pra pular, ah, não, não, não vou conseguir, não, você é louco, o vídeo vai ficar louco por causa desse boss do caramba, aí, você é louco, mano, ah, não, você é louco, você é louco, eu não vou conseguir, só tenho mais um lá, mais uma vida, tá, agora eu vou derrotar esse filho da mamãe, acho que a minha corrente, ela não tá, olha aí, olha aí, sai, não, não é, não, esses danos aí, dano idiota, cara, você toma, olha, é pra pular a mão dele, não pula, cara, esses danos aí, não é pra tomar, sai, aí, vai pra lá, tá, tem que ficar assim, ah, não, não, ele vai dar aquele ataque lá, certo, pula, ah, você perto dele, ele não, não acerta, ok, vamos lá, porra, depois de três vezes, nossa, vem, vem, é pra pular ele, não é pra, sai, vai, ele vai vir, vai atacar, vai atacar, aí, já era, pula daí, pula daí, sai daí, não acredito, só mais um, sai, sai, já era, acredito, quase, quase que eu morro, cê é louco, mano, meu Deus do céu, quase que eu morro, de novo, pisciboss, cara, nossa, tava bem tenso aqui, mas é isso aí, pessoal, acho que tem mais coisa aqui, ó, beleza, vou ficando por aqui, beleza, vou gravar o outro vídeo a partir daqui, tá, senão vai ficar muito grande aí, beleza, falou, valeu, até a próxima, fui! Tchau,